Domingo, 25 de novembro, o Fantástico está começando e quer saber Quem é o cara que pensa em você toda hora? Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara da música existe? Existe. Esse cara existe e esse cara é meu Eu sou romântico, eu levo café na cama, eu ajudo a mulher a escolher vestido no shopping Te dá flores, sob pressão Ele pode esquecer, mas eu posso lembrá-lo de me dar as flores? Se esse cara sou eu, você pode moldar o cara da sua maneira E esse cara vira meu Talvez, né amor, no começo eu fosse mais, assim, de abrir porta e entregar flores O Roberto Carlos fez uma situação muito ruim, cara Você está cobrando dele depois dessa música? Acho que todas as mulheres, né? Ficou ruim pro negão Alô, Roberto Carlos Ficou ruim pra mim Ah, mas a culpa também é do casal Theo e Morena Que incorporou totalmente o clima de romance da música do rei Na novela Salve Jorge, de Glória Pérez Estamos na gravação do show tão esperado todos os anos O especial de Natal Roberto Carlos Que você vai assistir no dia 25 de dezembro A expectativa da Nanda e do Rodrigo não é só pelo show do Roberto Carlos É porque depois do show, pela primeira vez, eles vão estar com o rei Tem um encontro marcado pra eles se conhecerem no camarim Como é que tá essa expectativa? A gente nunca teve a menor expectativa de ter essa expectativa De conhecer o rei Imagina! Não tenho palavras, assim, pra dizer Eu vou chorar bastante A Nanda tá quase chorando Tô Pode falar Tô sim, tô sim Esse encontro vai ser bom, hein? Tomara, né? Se eu não desmaiar, se a Nanda não desmaiar Se a gente não se abraçar e sair correndo Tá toda borrada Essa música eu fiz pra falar Do cara que toda mulher gostaria de ter Do cara que eu tento ser No camarim, o Roberto contou que viu o Rodrigo chorar do começo ao fim da música Vi e foi difícil não me emocionar também Eles estão ansiosos Nanda, Rodrigo O rei já está aqui Ai, ai 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 Que prazer Meu amor, viu? Que showzinho Quando a gente saiu Eu tava super emocionada As pessoas vinha falar Nossa, Rodrigo Você chorou e tal Né? Eu acho que ninguém esperava muito Que a gente chorasse É, porque Quando eu lê pra você Não vou olhar pra você Eu vou chorar também Não, eu não pode Eu preciso cantar E eles estavam me contando Que essa música foi fundamental Pro clima de romance na novela, né, gente? É, pra construção do personagem A gente tava fazendo uma cena Que era o pedido de casamento Era E de repente a Glória entrou No estúdio Falou Eu tenho um presente Pra vocês Antes da gente rodar essa cena E ai Quando começou a tocar Foi uma emoção geral Assim, o estúdio inteiro Eu tive que voltar Retocar a maquiagem Tava com o olho inchado Porque a música Apesar de não ter sido feita Para a novela, né, Roberto? A música caiu perfeitamente Na história do casal Na novela, né? Quando a Glória ouviu Faltava uma parte da música O último verso, né? Faltava Eu sou o cara certo pra você Aquele que te faz feliz E te adora Quando ela me contou a história Eu falei Ah, agora Enriqueceu a inspiração Ah, que bacana Eu sou o cara certo pra você Que te faz feliz E que te adora Quando eu vi a primeira cena deles Com a música Eu fiquei Eu chorei Você mesmo, Roberto? Eu chorei, chorei, chorei Agora, o que eu acho muito bonito É que o casal tem uma química É, mas a música ajuda, hein? Eles me contaram Ajuda Ajuda muito No meio de uma cena É mesmo, é? É porque às vezes a gente está No meio da cena E a gente pede pra colocar a música No estúdio? No estúdio Durante a gravação Durante a gravação Qual parte da música Que você acha assim Que é mais o Rodrigo? O Rodrigo Lombardi É aquele que no meio da noite Te chama É mesmo? Pra dizer que te ama Engraçado É como eu comecei a música É a parte que eu mais me identifico também É, que isso aí eu sou Não é? Mas é Você começou a música por esse Por essa frase Por essa frase O cara que ama Que pensa em você toda hora Que conta o segundo Se você demora Essa inspiração Veio de alguém especial Eu sou um romântico mesmo, né? Hoje o Roberto Carlos Está apaixonado? Estou ficando Nossa, por quem? O coração do rei está novamente com um novo amor? Não, ainda não Você está se apaixonando É, quem sabe, né? Daqui a pouco a gente Quem sabe o coração do rei não voltou ao estágio de adolescente E somente está em estado apaixonado Que ama as coisas É, está vendo só? Obrigado Obrigado Depois a gente conversa Obrigado Esse cara Sou eu Obrigado 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 Obrigado.